E as chuvas do fim de semana, que permanecem ao longo dessa semana, estão se estendendo nessa madrugada, fizeram com que cinco cidades tivessem um estado de alerta, de risco máximo para deslizamentos, entre elas a capital. Veja a reportagem. Em janeiro, quando a média histórica varia entre 200 e 250 milímetros, tiveram cidades registrando mais que o triplo deste volume. Foi o caso de Florianópolis, que bateu o recorde mensal com 686 milímetros acumulado, batendo a marca de janeiro de 2018. E em fevereiro, nada de alívio. Estações meteorológicas de São José acumularam mais de 200 milímetros em quatro dias. O município registrou mais de 50 ocorrências de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Em Florianópolis, foram 45 chamados à defesa civil. Um dos pontos de atenção segue sendo a via expressa, onde uma barreira cedeu. No mapa de risco, toda a faixa norte-litorânea aparece em destaque. A área afetada pelas fortes chuvas é influenciada pela circulação marítima e também está sob o efeito do laninha. Nesse verão, entretanto, o que atuou foi mais o aumento da temperatura no oceano Atlântico. Então, esse aumento de temperatura intensificou esses processos de chuva na região litorânea, como a gente pode observar nesses meses de janeiro e fevereiro. Em Joinville, os locais mais atingidos foram o centro, salinas e a costeira. Uma família com 11 pessoas está desalojada e foi encaminhada a um abrigo provisório. Em São Francisco do Sul, os estragos foram nos balneários. Os mais atingidos são Ubatuba, Forte e Capre. No centro histórico, a água chegou a cobrir as ruas. A área rural da cidade também foi afetada. Para ir à cidade, alguns moradores se aventuraram a atravessar com a água batendo na altura da cintura. Faz 17 anos que eu moro nesse lugar aqui. É um lugar bom de morar. Só o problema é essa enchente aqui que está dando aqui todo o passo. Tem criança que vai para a aula. O ônibus que vem buscar as crianças para ir para a aula não passa. Em Balneário Camboriú, a equipe de limpeza do município esteve na Avenida Atlântica, próximo à Praia Central. O trânsito no local ficou lento no trajeto próximo à Estrada da Rainha. Já Camboriú foi a cidade mais atingida pelo grande volume de água em todo o estado. Em apenas duas horas, choveu 70 milímetros de água em Camboriú. O principal problema da cidade é o deslizamento de solo. E os moradores que vivem perto das encostas ficam assustados. Desbarrancando não só nessa chuva, mas contra as outras chuvas também sempre desbarrancando. E depois é uma rua muito escura aqui, porque não tem nenhuma iluminação. Então a gente fica apavorado, fica com medo, você nem vê se está desbarrancando, pode cair em cima de você. Apesar dos estragos dos últimos dias, a meteorologia indica que a situação deve melhorar. Nos próximos dias, é uma condição de tempo um pouco mais estável. Já vem se confirmando a partir de agora, pelo menos períodos mais prolongados do dia, com o tempo um pouquinho mais firme, a chuva se concentrando à noite.